aí eu pego o projeto paisagístico pra fazer só que daí hoje em dia eu já tenho as formas que eu vou cobrar do cliente e falar, olha cara, você quer que eu vá cotar as plantas? Eu vou te cobrar a X só pra ir lá cotar essas plantas. Mas só pra ver quanto que custa? Não. É pra te garantir que não vai chegar uma planta aí cheia de coxonilha pulgão e mosca branca. É pra te garantir que essa palmeira que ele tá te trazendo tá com um torrão no tamanho que vai aceitar, isso não vai morrer rapidinho na sua casa. Sabe umas coisas simples? É pra eu poder fazer um acompanhamento com o olhar paisagístico também, porque eu sou jardineiro, mas eu tenho um olhar paisagístico pro negócio da volumetria das coisas, se vai encaixar as cores ali ou não, se tá muito poluído visualmente, poxa, uma pegada mais tropical, uma pegada mais árida o que que tá desse jardim? Essa planta não tá coerente. Eu tenho que saber corrigir um projeto do paisagista se precisar ou pelo menos pra eu chegar com o paisagista e falar assim, olha eu vi que você colocou aqui você acha que seria legal a gente colocar essa outra planta aqui, ao invés dessa que você tá pedindo você acha que não ficaria legal? Aí o paisagista vai falar não, por quê? Ou então se o cara é ignorante não, eu quero essa aqui. Aí eu sou obrigado a alertar e falar assim, cara, é que se a planta aqui eu não sei se você sabe, mas ela é de sol pleno não vai adaptar aqui. Ou ela é de sombra pura, ela vai crescer é uma costela de adão, você coloca nesse lugar que é a mais intensa de sol aqui, vai crescer, vai enrolar essa flor, vai amarelar, vai secar, não vai ficar bacana e daí, cara, já teve gente que tem uma falando, eu quero que coloque essa aqui e morreu aí depois ainda o dono da casa vem em cima de mim, eu falo, ó, eu conversei, eu mandei escrito pra ele no WhatsApp, tá errado. Então assim, é por causa um pouco das dores de cabeça, tem eu acho que os dois podem se casar, mas tem que descomplicar. O jardineiro não pode ser embaçado que ele seja exigente mais e o paisagista tem que ser humilde de saber que os dois um depende do outro. Se ele quis comprar a treta tipo, ó, eu quero que alguém implante, alguém profissional trate com carinho, com amor ali e vamos conversar aqui, eu sou uma empresa, você é uma empresa também então eu acho que é bem legal esse respeito entendeu? Mas eu acho que tem muito espaço sim, cara, porque assim, não existe isso que você falou, né, do paisagista que é aquele mais cabeça dura ou que talvez seja mais movido pelo ego, vaidade e tal. Sim. Mas existem muitos paisagistas, principalmente essa nova leva que tá chegando de paisagistas, cara Queridos! Cara, que são uma energia maravilhosa e que tratam assim, como se fossem da sua família mesmo, as pessoas que estão trabalhando com eles e eu vejo isso muito acontecendo então eu acho que talvez ainda tenha muito desse perfil que você tá falando, mas é uma coisa que tá mudando bastante. Tá. E eu acho que também tem o espaço onde você pode fazer uma parceria de empresas mesmo com os paisagistas pra fazer a manutenção dos projetos que eles executam, né porque às vezes uma empresa você vai falar com o cliente final você tem aquela casa pra fazer a manutenção, certo? Você vai falar com um paisagista que tá fazendo projetos 3, 4, 5 todo mês todo mês vai ter projeto do cara que ele tá criando que são demandas pra manutenção porque se não tiver a manutenção vai morrer e tem muitas empresas que fazem a implantação ou só fazem o projeto e não fazem a manutenção empresas de paisagismo que não fazem a manutenção e ali tem espaço pra conectar essas parcerias de duas empresas né pra pra que isso aconteça então eu acho que assim quanto mais as duas profissões que são tão vinculadas se juntar todo mundo cresce junto entendeu? Todo mundo cresce hoje em dia o Marcel próprio lá eu nunca fiz esse projeto com ele de execução nem nada eu acho que ele tem o time dele de execução mas é uma pessoa muito querida um paisagista que chega poxa te abraça entendeu? Cara, legal essa pessoa aqui eu não tô vendo um olhar de altviz porque eu falo pra você eu pago mais caro em outra loja se eu for mal atendido porque que eu vou fazer parceria com alguém que eu tô sendo mal atendido então tem muita oportunidade e no macro ainda parabéns pra todos os paisagistas que tem um coração gigante é muita oportunidade de trabalho igual você falou então assim é tão desvinculado o jardineiro hoje em dia do paisagista a galera não sabe enxergar essa necessidade um do outro e somar ali o que eu mais vejo lá em Curitiba mesmo Curitiba é um capital gigante tem uns paisagistas muito legais lá e a maior empresa que eu conheço lá os caras executam o próprio paisagismo porque não tem uma empresa fera que vai lá e executa às vezes um parceiro ou outro ali eles colocam porque não tem a galera que tipo assim é agilizada cara tem que executar esse paisagismo quanto tempo vai levar? pô um mês você fala cara o cara que é pra esse mês é aqui a oportunidade tá aqui você vai agarrar ah não sei eu tô com muita demanda de serviço aí que tal o cara não tem olhar empreendedor mano ele vai lá ele monta uma equipe pega e coloca pra fazer lá o negócio e tudo não é tão simples você contratar cinco pessoas que vai saber executar o negócio ali quatro um funcionário bom é difícil de fazer você tem que criar uma cultura na empresa do jeito que você trabalha pro cara não fazer treinamento molamento lá então assim muita empresa lá de Curitiba eu vejo que os próprios paisagistas estão montando equipe e eles estão executando o projeto eles não fazem a manutenção daí passam muito pra nós eu cuido até do pessoal do Folha Paisagista esses dias eu postei um projeto lá que era deles eu tinha feito uma manutenção eles são incríveis eles vêm aqui também esses dias vêm? que legal que legal eu postei assim ah pessoal tá vendo aqui não sei o que esse jardim e tal foi um projeto implantado lá pelo pessoal da Casa das Plantas e tudo lá de Curitiba ele não esse projeto eles só implantaram foi eu que fiz eu falei olha que legal da Casa da Folha Paisagista falei que mundo pequeno né cara eu falei assim e eu amo cuidar de jardins que foram feitos por bons paisagistas por um bom paisagista por um bom paisagista né porque os paisagistas que entendem de plantas eles vão montar um negócio eles vão montar um negócio ali que é coerente com 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 a manutenção que vai vir em seguida porque o cara quando tá montando um paisagista tem que pensar como vai ser a manutenção depois daquilo também os caras fazem umas coisas muito sem noção então nossa isso é problema né porque as vezes você tem tanta planta ali que você tem que fazer a manutenção numa que tá lá dentro só que pra você chegar lá você não consegue porque não tem um caminho não tem um espaço pra você chegar lá e você vai ter que ir como? pisando nas outras plantas matando tudo? várias vezes várias vezes complicado canteiro de bromélia meu Deus cara os caras fazem um bromeliário lá que não é que começa a ficar cega aquelas plantas falam como que eu vou entrar nisso aqui é muito não mas daí você acaba dando um jeitinho vai lá acaba quebrando uma folha ou outra tem que ter um bom senso você explica pro cliente ó talvez vai matar não posso pegar um andame aqui e jogar por cima vai custar 500 reais a mais a manutenção que já é 500 pode pisar em cima e já é um bom senso